Oi pessoal, tudo bom? No Brincando de Ana Maria de hoje eu vou ensinar pra vocês um hambúrguer delicioso Mas não é um hambúrguer de carne, é um hambúrguer de grão de bico Então ele é ótimo pra quem não come carne, quem é vegetariano, quem é vegano Ou até pra quem tá de dieta e quer substituir aí uma proteína Mas lembrando que ele tem mais carbo Então quem tá fazendo dieta sem carbo só tente a isso Ó, ele fica assim com essa cara bonita, cheiroso, gostoso Então é só acompanhar pra ver como que faz, vamos lá? E os ingredientes são 4 xícaras de grão de bico 1 cebola picada 1 xícara de aveia, pode ser em farinha ou em flocos finos Cebolinha Salsinha 1 limão espremido Púrcuma Sal Pimenta do reino E azeite O grão de bico a gente vai colocar na água E deixar ele de molho O legal é deixar ele de um dia pro outro de molho na água Mas se você deixar aproximadamente umas 3, 4 horinhas Já tá bom Passado esse tempo O grão de bico vai ter dado uma inchadinha A gente vai jogar essa água fora E vai colocar o grão de bico com uma nova água na panela Agora é só ligar o fogo e deixar cozinhando aí por uns 40 minutos Ou até você sentir que o grão já ficou mais molinho Terminando aqui a gente desliga o fogo e escorre essa água E coloca numa tigela com água gelada Depois que ele esfriar a gente vai tirar a casca Tirar a casca é opcional, você pode não tirar Mas segundo vovó Vilma fica mais gostoso sempre Agora na panela a gente vai acrescentar o azeite A cebola Agora a gente vai mexer e refogar a cebola Até ela ficar bem transparente Agora eu vou acrescentar o grão de bico E deixar ele fritar por alguns instantes Agora a gente acrescenta um pouco de sal Um pouco de cúrcuma Mexe mais um pouquinho E desliga o fogo Agora a gente vai colocar o grão de bico num bol E agora a gente vai triturar com um mixer Mas quem não tiver mixer pode fazer no liquidificador aos pouquinhos Depois de tudo triturado a gente vai acrescentar o limãozinho Um pouquinho de cebolinha a gosto Salsinha Pimenta do reino Mistura bem Se achar que precisa pode acrescentar mais um pouquinho de sal E agora a gente vai acrescentando a aveia aos pouquinhos Bom, agora a gente vai formar os nossos hamburguinhos aqui Faz uma bolinha Aí você pode fazer do tamanho que quiser Você pode fazer um hamburguinho pequenininho Ou se for colocar no pão já faz um hamburguer do tamanho do pão Eu vou fazer alguns pequenininhos e alguns maiores pra colocar no pão Aí a gente coloca numa forma com papel manteiga pra não grudar Eu fiz quatro menores porque eu gosto de comer assim, sem o pão E eu fiz maiores pra colocar no pão também E agora é só levar pro forno pré-aquecido a 180 graus Tirei do forno, deixei lá aproximadamente de 30 a 40 minutinhos Até ele ficar sequinho E aí se você quiser comer do jeito que ele tá É só colocar no prato e se servir Ainda quentinho porque fica mais gostoso Mas a gente tem outra opção E uma opção é montar um lanchinho Então eu tenho aqui um pão de hambúrguer Quem quiser pode fazer uma opção totalmente vegana Então dá pra comprar um pão de hambúrguer vegano E aí a gente pode passar o que quiser, né? Pode passar um creme de ricota Aí já deixa de ser vegana, mas continua sendo vegetariano E super saudável Esse upgrade aqui é totalmente por conta de vocês O que vocês quiserem colocar Aí eu vou colocar o hambúrguer Vou colocar uma mostarda escura zero Dá pra colocar um ketchup também, quem quiser Vou colocar uma saladinha, né? Um alface E eu vou colocar uns tomatinhos também E aí como ele é saudável a gente vai fazer o que? Colocar uma saladinha aqui do lado A vontade era o que? Ter uma porção de fritas aqui Mas o hambúrguinho já tá bom Pronto pra servir Olha, gente, vocês podem fazer com o pão, como eu falei Ou sem Com o pão, eu fiz com o pão normal Então não fica tão vegano, né? Já sai do vegano, vira só vegetariano Mas aí é só vocês escolherem o que vocês querem colocar Comprar um pão vegano ou não Ou fazer sem pão, comer assim só com salada Que é o jeito que eu como A Nina come Porque a gente não tá podendo comer pão na dieta E fica mara É muito gostoso Vou experimentar aqui ele quentinho E assim, lógico Não tem gosto de hambúrguer de carne Óbvio que não É o gosto de hambúrguer de grão de bico Mas como ele é bem temperadinho Fica muito gostoso Eu tinha um preconceito Até a Nina virar vegetariana Ela começou a comer hambúrguer nessa dieta Esse hamburguinho E aí na dieta Teve um dia que eu tava cansada De comer frango Ela falou, experimenta Eu experimentei Maravilhoso Minha avó que faz pra ela Minha avó que tem essa receita Me passou a receita E a Nina falou Meu, as pessoas tão querendo muito O que eu ensino a fazer Mas eu não sou muito de cozinhar Ensina a receita no seu canal Aí eu vim aqui com a receitinha da vovó Ensinar esse hambúrguer de grão de bico Maravilhoso pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Dá um joinha no vídeo Se inscreve Um beijo E até os próximos Tchau